Vai começar, pode chegar, hoje é segunda-feira. Vai começar uma nova semana, uma semana muito linda. Pode chegar, Infantil 4, vamos começar nossa semana tão linda. Nossa semana tão linda, vai começar, pode chegar. A nossa aula já vai começar. Estamos iniciando mais um novo dia, já tomei o meu café, estou bem forte. Tomei um copo de suco, comi um pãozinho com queijo. E também eu comi uva, vai começar nossa aula. Já vai começar. Bom dia, Lucas! Tudo bem, Lucas? Lucas? A senhora está linda. A senhora está linda. Obrigada! E você também está muito lindo, muito, 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 Lucas. Tudo bem com você? Tudo bem. Como foi o seu final de semana, Lucas? Foi muito bom. O que você fez de mais legal, sábado e domingo? Brincou. Brinquei. Banheiro de chuveiro no quintal. Banheiro de chuveiro no quintal. Brinquei de bombeiro. Que legal, Lucas! Lucas, qual é o dia do seu aniversário? Sim, já passou. Já passou. Eu estou de cinco anos. Foi que dia? Dezoito. De julho? Foi. Foi. Ah, você nem me disse parabéns. Parabéns atrasado. Tudo de bom para você, meu amor. Você já tem cinco anos. Legal. Muito bom. Bom dia, Carolina. Como foi o final de semana, Carol? Brincou muito? Sim. Que legal, Carolzinha. Bom, crianças, hoje é o primeiro dia da semana. Já passou o sábado. Já passou o domingo. Nós já aproveitamos esse final de semana para brincar, para relaxar. Então, agora vamos dar início à nossa semana com muitas coisas novas para a gente aprender, ok? Então, vamos contar os dias da semana? Vamos lá. domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje é, qual é o primeiro dia da semana? Segunda-feira. Então, vamos cantar a nossa musiquinha? Hoje é segunda-feira, dia de alegria, cantando os felizes, a canção do dia. Estica o braço, dá a mão para o amigo. Que prazer eu dizer um bom dia para você. Prazer eu dizer um bom dia para você. Agora eu quero ouvir um bom dia bem alto. Bom dia! Aê! Muito bem, crianças. Vamos lá. Tia Thaís, o que é isso, Tia Thaís, você? É, mas a Tia Thaís vai já cantar para você o quê? Já, já? Tá. Bora, mãe! Acorde é de manhã, o sol já está raiando, mamãe está aqui. Mas digo que eu escuto lá. Sim, é o Tia Thaís, o que devemos dizer? Boa noite! Bom dia para todos os seus amigos, bom dia para as mamães, para os papais, bom dia para todo mundo. E todos vão sorrir para você, bom dia para todos os seus amigos, bom dia para as mamães, para os papais, bom dia para todo mundo. E todos vão sorrir para você, bom dia para o seu amigo, bom dia para o seu amigo. Bom dia para todos os seus amigos, bom dia para as mamães, para os papais, bom dia para todo mundo. E todos vão sorrir para você, bom dia para todos os seus amigos, bom dia para as mamães, para os papais, bom dia para todo mundo. E todos vão sorrir para você, bom dia para você. Bom dia! Bom dia! Bom dia para você! Muito bem, crianças! Bom dia, Alice! A nossa aulinha de hoje é muito especial. Hoje nós vamos descobrir os sons. Som é aquilo que a gente pode escutar. Tudo tem um som. Tudo, tudo tem um som. Então, hoje nós vamos aprender a observar esses sons. Certo? Então, a tia Thaís vai colocar aqui alguns sons e vocês vão ter que descobrir que som é esse, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho. Tchau. 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 A tia Thaís vai chamar um por um, tá? Eu vou colocar aqui um som e vocês vão ter que me falar de onde vem esse som. Quem é que faz esse som, tá bom? Lucas! Que som é esse? A vaca! Será que é uma vaca? Vamos ver. Acertou! É uma vaca! Lucas, você já viu uma vaca de verdade? Já! Na porta da minha casa! Certo! Muito bem! Agora, ó, Carolina, presta atenção, tá? Agora é você, Carol! Carol! Carol, que som é esse, Carol? Carol, que som é esse, Carol? Carol, que som é esse, Carol? Será que é um carro de polícia, Carol? Vamos ver, Carol. Acertou! Muito bem, Carol! Agora, Ana, é você, tá bom, Ana? Vamos lá. O que foi isso? A água! A água! É o rio? É o som da árvore quebrando, filha, é. Ela tá... É isso, ó! É o som da árvore quebrando! Muito bem, Ana! É o som da árvore caindo, isso aí! Alice, agora é você, tá? Relógio! Relógio! Será que é o tic-tac do relógio? Vamos ver, Alice! Tic-tac do relógio! Acertou! Aê! Muito bem! Lucas, é você de novo! O sino da igreja! Será, Lucas? Vamos ver! Vamos ver! Agora, Carol, ativa o seu som, Carol! É você agora! Ó, Carol, é o som da serra de um motor! Ó, e o cortador de grama também tem esse som, ó, Carol! Muito bem! Ana! Agora você, Ana! 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 É uma ovelha? Será que é uma ovelha? Vamos descobrir, Ana! E... Acertou! Eba! 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 Muito bem, Ana! Agora, Alice! Ativa o som, Alice! Ativa o som, Alice! Ativa o som, Alice! Eu acho que é um carro de polícia! Será? É outro carro de polícia! Muito bem! Lucas! Tem... Eba! 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 2, 3, 2, 3! Agora, você de novo, Lucas! Lucas! Eba! 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 Acertou! Pouco! Carol, ativa o seu som, Carol. Agora é você, Carol. Ana, agora é você, Ana. Legal, legal, legal. Quebrou alguma coisa. O que quebrou? Não sei. Mas como é esse, Ana? É alguma coisa quebrando. E eu não sei. Ixi, vidro. Vidro, vidro, vidro. E aí? Alguma coisa quebrando. O vidro quebrando, né, Ana? É. Alice, ativa o seu som, Alice. Será? Vamos ver. Será que não é? Estou! Lucas, é você, Lucas. Será? Vamos ver, Lucas. Acertou, Lucas! Carol, agora é você, Carol. Carol, agora é você, Carol. Helicóptero? Será, Carol? Vamos ver. Acertou! Acertou! E aí? Muito bem! Viram só como vocês são bem espertos? E aí na casa de vocês? E aí na casa de vocês? Eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto e vamos fazer silêncio, somente escutando. E depois cada um vai me falar o som que vai aparecer aí na casa de vocês. Pode ser som de um minuto. Pode ser som de carro na rua, pode ser som de passarinho, pode ser cachorro latindo, pode ser som do ar-condicionado, pode ser o som de uma pessoa cantando, de água caindo. Então, agora vocês vão fazer silêncio e vocês vão perceber qual é o som que vai aparecer aí na casa de vocês. Vamos lá? Um, dois, três, já! 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 Muito bem! Eu vou contar para vocês o que eu escutei aqui na minha sala. Aqui na sala onde eu estou, está muito silêncio. E sabe somente o som que tem aqui? O som do ar-condicionado. Quando eu fiquei em silêncio, agora, quietinha, eu escutei o som do ar-condicionado. Agora eu quero saber... Lucas, você escutou algum som aí na sua casa? Sim, o pó e o ventilador. O ventilador e o quê? Olha o papagaio. E o som que tem lá na casa do Lucas? Do papagaio. E também do ventilador. E do ventilador. Lucas, me diga uma coisa. Lucas, o som do ventilador é igual ou diferente o som do papagaio? Diferente. Diferente. Muito bem, Lucas. Ana, você descobriu algum som aí onde você está? Sim. Qual? A Olívia trabalhando aqui em casa. A Olívia. O quê? A Olívia. A Olívia? Quem é a Olívia? Aqui, limpa bem aqui. Isso. Aí você ouviu o som de quê? Da vassoura caindo. Da vassoura caindo. Da cadeira arrastando. Da cadeira arrastando. Isso. E o que a gente ouviu aqui dentro do escritório? Que tem esse barulhinho que fica assim... Ali, filha. Boa! Isso. Muito bem. Então, você conseguiu perceber três tipos de sons diferentes ou iguais, Ana? Eles não são iguais, são diferentes. Isso mesmo. Parabéns, Ana. Valeu. Carol, conta para a tia Thaís se você conseguiu escutar algum som aí na sua casa. O que você escutou, Carol? O som do ar-condicionado também, né? Se desliga o ar-condicionado, Carol. Ainda faz essa zoadinha assim ou não? Quando desliga o ar? Não. Não. Aí você vai escutar outros sons. Muito bem, Carolzinha. Alice, conta para a gente se você escutou algum som aí na sua casa. A Marina estava tocando pano de chão aí fez um barulho e eu escutei o carro e o ventilador aqui e tá aqui. Olha, então você escutou três sons iguais ou diferentes? Diferentes. 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 Muito bem, crianças. Vocês conseguiram ter uma boa percepção. Parabéns. Certo. Então, agora aqui no nosso livro digital, no nosso livro Uno, lá na plataforma do Uno, tem uma pasta lá em outros sons que tem... Ah, mas eu adoro aqui. Mas os sons que eu vou mostrar para vocês. Essa pasta aqui é só no livro digital, tá? Então, vamos perceber aqui alguns sons da água e da natureza. Lucas, eu vou colocar um som aqui e você vai me falar que som é esse, tá, Lucas? Pingo de torneira. Ah, é o pingo da torneira. Você já tinha ouvido antes esse barulhinho? Já. Muito bem. Carol, escuta que som é esse e me diga o que é. Que som é esse, Carol? O chuveiro ligado. Muito bem. O chuveiro ligado. Ana, que som é esse? Fala de novo, Filipe. A água plantando dentro do copo. Acertou. Muito bom, Ana. Alice, que som é esse, Alice? Lucas, que som é esse, Lucas? Não são os raios, Lucas. Não é um raio. Ó, escuta. É o que, Lucas? É o trovão. É o trovão. Trovão. Muito bem. O trovão da chuva. Carol, que som é esse, Carol? Que som é esse, Carol? A cachoeira. A cachoeira. Isso mesmo. Ana, que som é esse? As ondas do mar, né, Ana? Você já escutou essa zoada lá na praia? Esse som você já ouviu, Ana? Você gosta de ouvir esse som? Sim. É muito grande. Eu também adoro, adoro. O som do mar é tão relaxante. Alice, que som é esse, Alice? Acertou, Alice! Alice, você gosta de sentir esse ventinho gostoso? Sim, o vento do ventilador. E também das árvores, não é, Alice? É muito bom. Certo? Então, crianças... Nós ouvimos aqui diferentes sons da água e da natureza. Então, crianças, a água, ela tem muitos tipos de sons. Por toda vez que vocês observarem, vocês vão sentir a diferença de um som da água da torneira, do chuveiro, de enchendo o copo, o som da água da chuva, do trovão, da cachoeira, das ondas do mar, do vento. Então, toda vez que vocês andarem por aí, em algum lugar, observem os sons da natureza, tá bom? Eu pedi aí que vocês separassem algum objeto que fizesse um tipo de som. E aí, eu quero saber o que vocês encontraram aí na casa de vocês que faz um som. E vocês vão mostrar pra gente e vão fazer esse som, tá? Vamos começar aqui da Alice. Vamos lá, Alice. O que você achou? Ativa o som, Alice. Eu achei uma colher e um pote. E aí faz barulho. Uau! De novo, Alice! Que incrível! Então, você consegue fazer um som usando uma colher e uma lata? Canta uma música aí, Alice. Batendo aí na lata. Vamos lá? Não, acho que é não. Canta! Quando o lixo apareceu, você vai ver, escolher qual lixeira, com os papéis, com o lixo apareceu. Aê! Eu adorei! Parabéns, Alice! Parabéns, Alice! Nota 10! Muito bom! Lucas, o que você encontrou aí na sua casa que você consegue reproduzir um som? Mostra pra gente. Uma garrafinha e você consegue reproduzir um som com a garrafinha? Ah, faz o som pra gente, Lucas, de novo. Sacode! Muito bem, Lucas! Muito bem, Lucas! Que incrível, hein, Lucas? Muito incrível! Muito incrível! Parabéns! Ana, você encontrou algum objeto aí na sua casa que faz um som? Não, bota sentado. Tira a mão, bate. E aí bate aqui, ó. Bate aqui e bate aqui, que é diferente. Tá fazendo um som pra gente dançar. De novo, vai, Ana! Que legal, Ana! Que objeto é esse que você achou? Qual o nome? Uma garrafa de alumínio. Uma garrafa de alumínio. E você tá batendo com qual outro objeto? Com... Com... Uma canetinha, meu amor! Uma canetinha! Uma canetinha e uma garrafinha de alumínio. A Ana consegue fazer um som parabéns! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, Ana. Aê, Ana! Parabéns! Isso mesmo! Carolina, qual objeto você encontrou aí na sua casa que reproduz um som, Carolina? O que é isso, Carol? Ativa o som, Carol! Ativa o som! Que objeto é esse, Carol? É um instrumento musical! Muito lindo! É um tamborzinho, Carol! É um tamborzinho, Carol! Vai, Carol! Batuca aí, Carol! Que lindo, Carol! Parabéns! Então, a Carol, ela encontrou lá na casa dela, um instrumento musical de brinquedo, um tamborzinho! Parabéns! Ó! Muito bem! Eu adorei que vocês conseguiram encontrar, já encontraram os sons dos objetos aí na casa de vocês. E vocês também puderam perceber que quando a gente faz silêncio, a gente pode escutar muitos outros sons de objetos, da natureza, ou sons que vêm da rua. E será que, agora guarda aí esse objeto, guarda esse objeto, será que quando a gente faz silêncio, a gente consegue ouvir algum som quando a gente faz silêncio? Vamos fazer assim, ó! Vamos colocar agora o dedo aqui no nosso ouvido, ó! E vamos perceber o som que faz, qual é a sensação de não ouvir nada. Coloca o dedo aqui, ó! E vamos ficar sem ouvir nada. Fecha o olho, se concentra! Muito bem! O que você sentiu, Lucas? Eu senti alguma coisa com uma onda no mar, não sei. Isso! Carol, o que você sentiu? Qual foi a sensação? Ana, o que você sentiu? Fez algum som ou ficou tudo em silêncio, mudo? Não sentiu nada? Eu ouvi a Olivia falando. Tu ainda conseguiu ouvir, filha? Ainda conseguiu o ouvido? É! Tudo bem! Alice, e você? O que você sentiu quando você... Ainda consegui! Quando você ficou em total silêncio, assim, ó! Eu ouvi o barulho das estrelas e do glitter! Ai, gente! Do quê? Do glitter? Glitter! Miu, você usou a sua imaginação, né? Não! É sério! Então, muito bem! Então, nós hoje estamos descobrindo... Os sons, tá? Estamos descobrindo muitos outros sons... Só um minutinho... Agora, nós vamos descobrir os sons... Os animais! Legal! Eles também fazem um som? Vamos ver! As notificações... E também... Porco... Vaca... Cachorro... Cachorro... Gato... Cavalo... Cavalo... Leão... Tigre... Puma... Puma... Pássaros... Pássaros... Bele... Pum... Mazl... macaco, urso, abelha, vocês viram crianças os sons dos animais? Então agora vocês vão ter que, cada um aí vai, eu vou chamar um por um, vocês vão imitar e fazer o som de um animal e a gente vai ter que adivinhar, tá? Vamos começar com a Alice, que já levantou. Alice, você vai fazer o som e imitar um bichinho e a gente vai ter que adivinhar, tá, Alice? Vamos lá, Alice, você primeiro. Que coisa é o que? Au, au, miau, 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 miau. Que bicho é esse, turma? Miau, miau, miau. Gato, gato, gato. Gato! É um gato, Alice? Acertou! Miau! Muito bem, Alice, agora é a Ana. Ana. Fica em pé aí, Ana, imita um bichinho e faz o som. O que você quiser. De novo, filha. Que bicho é esse, turma, que a Ana tá fazendo? Tigre! É o tigre? Sim ou não? Não, não é o tigre. Faz de novo, Ana. É o leão? É o leão! Muito bem, Ana. Lucas, agora é você, Lucas. Vamos adivinhar o Lucas agora, turma. Vai lá, Lucas. Lucas. Que bicho é esse? É um porco. É o porco? Sim! Aê! Carol, imita o seu bicho, Carol. Vamos lá, Carol. 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 Carol, ativa o seu som. Ativa o som, Carolzinha. Aqui o som. Você não quer imitar não, Carol? Não quer imitar? Não, ela não quer imitar. Tá bom, Carol, não tem problema, certo? Então, vamos pegar aí o caderno de caligrafia agora. E nós vamos escrever, copiar o nome de um bichinho e o som que ele faz. A tia Thaís vai ajudar vocês, certo? Peguem aí o lápis e nós vamos escrever o som que o bichinho faz. O primeiro bichinho. Dá. Caderno e o lápis. E aí nós vamos escrever o nome de um bichinho e o som que ele faz. Vamos escrever aí. Gato. 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 Depois que você escrever o gato, coloca um tracinho no meio e nós vamos escrever o som que o gato faz. O gato. Mia. Mia. Então, a gente vai colocar aí, ó. Mia. Mia. O gato Mia. Como é que o gato Mia? Isso. Miau. Miau. Então, escreve aí. O gato tracinho Mia. O gato Mia. O gato Mia. Depois que você escreveu o gato Mia, nós vamos escrever agora abelha. Abelha. B. 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 E. O que é que a abelha faz? Ela zumbi. 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 Se escreve assim, ó. Z. U. M. Zumbi. B. B. E. B. 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 Z. Isso mesmo. Então, a abelha zumbi. B. 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 E abelha zumbi. Isso, então a última palavra que nós vamos escrever Eu vou apagar aqui o gato Mia Você vai escrever agora aí Tá bom Cachorro 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 Tracinho O que é que o cachorro faz? Late Aí você vai escrever aí Late 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 Au, 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 au O cachorro late, certo? Então escreve aí O gato mia, a abelha zumbi e o cachorro late. São os sons que esses animais fazem. Muito bem, Lucas! Parabéns, Lucas! Obrigada, tia! De nada, Lucas! Não, não! Não, não! Muito bem, Ana! Parabéns! Isso aí! Certo? Então, crianças, para terminar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês algumas historinhas que existem. Elas são feitas somente com a escrita dos sons. Exatamente! São chamadas de onomatopeias. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa historinha aqui que a Ana perguntou, que está atrás da tia Thaís, ela está escrito aqui, ó, um som da água. Sabe o que está escrito aqui? Quem acha o que está escrito aqui, ó, atrás da tia Thaís, ó? O que será que está escrito aqui, ó? Mas será que o que significa esse som de tibum? Tibum quer dizer o quê, tibum? Mamu? Alguém mergulhando. Isso mesmo, Lucas! Então, essa palavrinha aqui, ó, é uma onomatopeia. É um nome grande, difícil de falar, onomatopeia. Mas a onomatopeia é isso aqui, ó. É uma palavrinha que representa um som, certo? E é isso que nós estamos estudando hoje, os sons. Vou mostrar aqui para vocês outros tipos de sons. Bom, o que você acha que está escrito aqui, Alice? Que som é esse? Bum. Bum. Bomba. O som de uma bomba, né, Alice? Está assim, ó. Bomba. Bum. 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 Isso! Muito bem! Bum, 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 bum. Ó. Cadê vocês? Que eu não estou vendo vocês. Ah, apareceu. E aqui, ó, quando a gente mergulha, qual barulho será que faz quando a gente mergulha? Bum. Aquele que tu disse agora, uma. Splash. 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 Muito bem! Splash. Que barulho do trovão? Como é? Cabum, 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 cabum. Brum! Cabum, cabum, cabum. Brum! Então, olha só. Aqui nas historinhas da turma da Mônica, vocês vão encontrar muitas palavrinhas que representam os sons. E aí fica muito fácil de você entender, ó. Lucas, o que será que vai acontecer aqui? Por que que eles estão olhando pro céu? O que você acha? Cabum, 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 cabum. E olha aqui, Ana, o que que a Magali, ela tá fazendo? Com medo. Com medo. E qual será o barulhinho que faz quando a Magali come? Nhaque. É, pode ser nhaque ou então tchomp, tchomp, tchomp. Então, ó, tá vendo aqui as palavrinhas? Essas palavrinhas, as onomatopeias, representam o som. Olha aqui, Alice. Esse homem aqui, ele tá com medo. Como você acha que ele tá falando aqui, ó? Glup. Glup. Vamos repetir o som do medo, todo mundo? Glup. Isso, Ana. Muito bem, Alice. E aqui, ó, o som de frio, ó. Como é o som do frio? Ai, que frio. Isso. E aqui, ó, o menino tá chorando, ó. Como é o som aqui do choro? Aqui, ó. Uau! Uau! E aqui, ó, quando tá zangado, com raiva. Como é com raiva? Isso aí. Vocês estão muito espertos. Muito bem! Nossa aulinha hoje vai terminando por aqui, tá bom? Vamos repetir essa palavra aqui com a Tia Thaís, ó. 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 No. No. A. Na. To. No. Pe. Pe. Peias. Yes. Agora a palavra toda. Onomatopeias. Onomatopeias. Isso. Então, ó. Beijos. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.